Música Está começando mais um Cidade na TV E para começar, o doutor André Tomazella conversou com a gente sobre a participação da Unimed em mais uma tradicional Festa do Leite 46ª Festa do Leite E nós estamos onde? Nós estamos aqui no estande, no camarote da Unimed que tradicionalmente está aqui mais uma vez na Festa do Leite, né doutor André? Como sempre, nós até estávamos fazendo um levantamento aqui nós estamos na Festa do Leite há 40 anos desde as primórdios da festa, a Unimed participa como uma empresa cidadã sempre participando dos eventos da cidade E é bom que ano a ano a gente vê aí que está acontecendo uma evolução, né doutor? A gente estava sentado ali, eu estava até comentando com o Aguinaldo, com o Carlos a retomada da tradição da festa Eu me lembro que o ano passado, cortando você um pouquinho mas o ano passado nós conversamos e você reclamou justamente disso que era necessário que se voltasse às tradições É, não foi uma reclamação, foi um desabafo para quem conheceu a Festa do Leite anteriormente Então eu acho, estou te parabenizando a comissão organizadora parabenizei o Aguinaldo por ter conseguido até trazer mais pessoas para participarem do torneio leiteiro o cavalo também, o manga larga com mais de 40, não 40 expositores mas 40 criadores diferentes, né? O Tim Penny, o Prova do Tambor, o Rodeio Eu acho que essa cultura não pode terminar Eu reclamei o ano passado, no sentido de dizer assim a Festa do Leite não pode ser uma quermesse Sim, uma crítica construtiva É, construtiva, no sentido de tentar e eu fiquei muito feliz de ver isso esse ano, né? Até estava comentando com você aqui antes da gravação como a festa está bonita, né? Uma festa reestruturada, muito bonita o palco ficou bonito, enfim eu estou parabenizando aquelas pessoas que se envolveram em todo esse aspecto de trazer realmente a tradição que nos levou a 46 festas, né? Várias empresas estão realizando promoções aqui dentro utilizando o evento para essa promoção assim como a Unimed também está fazendo uma promoção, né doutor? É, nós estamos fazendo uma promoção com duas viagens para a Posto de Caldas tem o QR Code que vai rodar aí na festa quem entrar automaticamente vai para o Instagram nosso nós temos um Instagram e vai ser o sorteio dia 21 de agosto esse sorteio através do Instagram dessas duas viagens com acompanhantes para a Posto de Caldas com tudo pago é uma maneira de estimular a pessoa também a participar do Instagram nosso que também traz dicas de saúde digo de bem viver, né? e a gente quer também estar sempre perto do nosso cliente isso é importante com certeza bom, mas às vezes se a pessoa não encontrar o QR Code basta que ela procure também no Instagram arroba Unimed e fazer lá todo o cadastro é, e aí nós vamos deixar na portaria aqui do nosso stand também um banner com o QR Code é só passar para o celular lá e já vai estar concorrendo isso é muito bom, gente então a Unimed aí sempre promovendo ações importantes tanto no sentido de saúde quanto também no sentido de compensação aí as pessoas que conhecem e que valorizam a marca com certeza e a gente sempre diz que a Unimed é Unimed nós somos muito raiz nós somos Unimed Batatais mesmo nós somos da cidade nós queremos participar nós temos outras áreas de abrangência Brodowski, Autinópolis Santo Antônio da Alegria também pertence à nossa área e a gente também quer participar dessas cidades como nós participamos em Batatais e a gente fica muito feliz pelos nossos clientes também que sempre procuram a gente aqui bate um papo a gente conversa e é muito gratificante ter esse retorno do cliente para com a gente com certeza e aqui no espaço da Unimed é justamente para isso para receber aquelas pessoas que fazem parte do círculo para bater um papo um momento de descontração aqui mesmo claro, a gente recebe aqui os familiares dos médicos dos próprios médicos nossos colaboradores também vêm conosco aqui nesse stand é um momento de congraçamento aqui não se vem de plano de saúde aqui se congraça e participa da atividade da cidade é importante dizer o cooperativismo que nós somos uma cooperativa é para isso é importantíssimo que a gente participe da cidade como uma pessoa vamos dizer assim um ser que participa ativamente de tudo da cidade tá certo, doutor muito obrigado e parabéns aí mais uma vez a Unimed por estar presente aí sempre nesses eventos importantes e eu que agradeço você me permite uma coisa eu queria mandar um beijo para a Maria a mãe do Adriano eu sou apaixonado dela obrigado eita aí Maria olha só recadinho do coração é isso e isso acontece na 46ª Festa do Leite eu volto ao estúdio Música 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 Legenda por Sônia Ruberti